Pague apenas R$ 129,90 nas mesmas camisas que você pagaria R$ 300 ou mais e com a mesma qualidade. Conheça a Mineiro das Camisas, link no primeiro comentário. Antes de começar esse vídeo, não esqueça de deixar o like aí embaixo para ajudar o canal, se inscrever se não for inscrito e seguir a gente no Instagram para acompanhar as notícias do Cruzeiro em tempo real. E se você gosta do canal e quer ajudar mais ainda além de concorrer a camisas do Cruzeiro, torne-se membro clicando aqui embaixo em Seja Membro e chame no link da descrição para confirmar a sua assinatura. Roda a vinheta! E hoje eu falei com o Pegorara ali, com o Rafa, que eu tinha muita convicção de que eu não estava impedido porque eu vi uma pessoa na minha frente, se eu não me engano. Então é bem complicado você vir, você se doar, você trabalhar, você se entregar, você fazer um gol e ser mal anulado com toda essa tecnologia que a CBF hoje dispõe nos jogos. É, segundo ano consecutivo, que eu tenho um gol mal anulado assim ano passado pelo Brusque contra o Vasco. Conseguiram traçar a linha no penúltimo zagueiro, eu simplesmente não consigo acreditar que isso possa acontecer no futebol hoje em dia. E hoje, mais uma vez, eu sou prejudicado, minha equipe prejudicada por ter um gol anulado, num momento bem difícil da partida, final do primeiro tempo, um gol que daria tranquilidade para a gente. Mas não tem muito o que lamentar, já tem outro jogo sexta-feira, o Ituano mesmo com a menos fez um grande jogo, foram buscar o resultado, então também tem que respeitar toda a força, toda a luta que eles tiveram para buscar o resultado mesmo com a menos. Perfeito, obrigado ao Edu, a Aline já está com o convidado aqui também. E isso mesmo, está chegando o zagueiro Bernardo.